Olá meninas e meninos hoje trago mais um vídeo hoje é um truque de bronzeador com gotas de brilho simples e econômico para você que não gosta de ir à praia se expor naquele sol forte em casa mesmo lavando seu terraço aguando suas plantinhas no jardim da sua casa nas suas caminhadas em casa mesmo você pega um mega bronze com gotas de brilho que é o que você vai precisar você vai precisar um pouco da loção hidratante iluminadora de alma de flores da quente o compreio essa loção hidratante iluminadora é uma edição especial e esta loção ela ilumina realça o bronzeado deixando a pele levemente brilhante com uma aparência acetinada um pouco também desse creme da l'oreal é uma base ela é a média então de todo de tudo você vai usar um pouco eu vou precisar desse pequeno vasilhame que essa chica pequena essa colherinha para mexer então você bota um pouco não precisa botar muito bota só a quantia que você vai usar durante uma semana depois joga fora faz outra quantidade eu vou pegar um pouquinho desse hidratante colocar aqui dentro desse creme olha aqui e é um creme da l'oreal o seu bronze tá quase pronto seu bronzeador então é só mexer tá mexendo olha aqui já dando a cor então vai mexendo vai formar um creme pastroso da cor da sua pele sua pele fica protegida e sem ressecamento e agora vamos usar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Trabalha no corpo inteiro, perna, braço, pescoço, barriga, barriga. Olha só que brilho, olha só como fica linda, macia a sua pele, com gotas de brilho. Meninas, que brilho, hein? Um pouquinho na pele, no rosto. Tá pronta pra fazer sua caminhada super protegida. Se você gostou desse vídeo, dá um clique, se inscreva. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Aqui também é minha página no Facebook, meu blog. Você coloca num depósito, tampa e vai usando. Três a quatro dias, cinco, até seis dias. Depois joga fora e faz outro. Gostaram? Um beijo, até o próximo vídeo.